Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera estou de volta aqui no Skylanders Trapped Bom galera, dessa vez não é a continuação da nossa série que brevemente, já já, já vai voltar logo, logo, um dia, dois, ok? Mas é um vídeo de arena de batalha, vocês pediram pra eu treinar alguns personagens e por que não treinar mostrando pra vocês, né? Então, existem dois tipos de arena, né, nesse jogo, que é a arena de batalha do Brock, né, que a gente não liberou todas ainda, você libera todas ao longo da história E tem as arenas do caos, as do caos são mais simplesinhas e tal, mas vamos começar fazendo a do Brock aqui, fazendo a primeira, ok? Vamos falar com ele Pronto pra ir pro clube de luta de novo? Sim, vamos lá Bom, então estou aqui, todas as arenas são seis, né? A primeira eu já fiz em livestream, mas vamos fazer de novo, ok? Essas outras eu já liberei, esse daqui eu liberei no nível da água, esse daqui foi no nível que eu enfrentei a Dreamcatcher E os outros a gente vai descobrindo, né? Bom, vamos fazer aqui o ninho da Fênix E são quatro coisinhas por cada um, né? São quatro tipos de arena Então seis vezes quatro dá seis vezes dois vezes vinte e quatro, né? Então vamos fazer aqui ataque de artilharia, talvez fazer dois nesse episódio, ok? Beleza, Joel Breaker O Brock está tomando esse ninho Estou certo de que os passarinhos não vão se importar Estamos sob o cerco dos piratas Eles estão jogando bombas, querendo ou não Eu nem pedi para que eles fizessem isso Mas vamos fingir que faz parte Eita Os passarinhos estão jogando bomba Bom, o Joel Breaker tem esse ataque de fúria, né? Que é esse aqui Ele abate assim E tem esse ataque também Que lança raiozinho, isso é bom Bom, já que é a primeira, né? Primeira arena de batalha tem poucos inimigos, parece As outras devem ter mais Fica mais emocionante Droga Vou pegar a comida Olha o tio Bill aqui Morreu Matei Ih, Broccoli Guy Vou matar esses caras Senão eles recuperam a vida dos outros Subi de nível Boa Eita Beleza, ganhamos dinheirinho aí Nível 2 Laranjinha Eita Morre Eita Essas bombas me seguem agora Morre, carinha do ímã Beleza Laranja Eita Nossa Fui bem em cima Olha os passarinhos, mano Os passarinhos pegam esses caras Ah, droga Vamos abaixar Galera Galera, desculpa se vocês viram que minha voz tá Minha voz tá meio estranha Eu tô meio nariz entupido Eu tô meio doente Sei lá o porquê, mas acabei ficando Eita Tem tipo um Jawbreaker aqui Não, 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 não Morreu Não Não O que é isso? Oxe, o tio Bill matou ele É isso? Confere Parece que sim, né? Muito bom Mas não há tempo pra comemorar Lá vem a próxima onda Beleza Nível 3 Comer a pizza E aí, cadê o pessoal, hein? Cadê as ondas? Aqui Olha, esse ataque é muito forte, mano Nossa, é muito forte esse ataque Nossa, ai, ai, ai Esse cara é muito chato, mano Aê, matei Tô indo bem, hein, galera O negócio tá fácil Tô perdendo bastante vida, mas tá caindo bastante comida também Isso é bom E aí, cadê o resto, hein? Cadê o resto? Ali Não, 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 não Nossa, pássarinho maldito Aí, matei Nossa, uns mil, Broccoli Guys Que isso? Que que eles tão fazendo, mano? Tão se acertando? Esses caras tão loucos Nossa, muito estranho Acabou? Acabou! Boa Conseguimos uma estimadinha Ataque de atilharia Conseguimos uma estrela Beleza, conseguimos o primeiro Vamos agora pro segundo Que é Bola é aninho Pega a super bola E obtenha o poder Mas não deixe que os inimigos peguem Beleza Acho que eu lembro como que é isso aí Acho que se você pega a bola Você fica grande Fora do jogo Este desafio de arena Contém uma bola mágica Quem segura a bola Ganha poder Corre mais rápido Bate mais forte Mas se te acertarem Você perde a bola Eu pego a bola Opa Tô grande É isso aí Se ficar com a bola Ficou grande mesmo Se me acertarem Aí já era Ó, me acertaram Então eu perdi a bola E agora o chopp tá grande Mata, 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 mata Joga Oh, muito difícil aqui Eu levo um hit e já perco a bola Então nem vale a pena galera Acho que eu só vou ficar no normalzinho Se acertar os caras que pegam a bola Eles já perdem um hit Então, tipo, nem Nem do erro Um Kukuklocker aqui Gigante Isso Droga, não morreu? Ah, morreu Morreu Ah, esse aqui tá melhor que a outra, hein, galera Tá mais rapidinho Vem cá, galera Vem cá Querem morrer Pronto, ligar aqui Morre Morre, filho Morre 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 Agora é um Shardenaut, mano. Aí, os passarinhos ajudaram. Ih, agora vai vir uns três Shardenaut. Tudo bem. Comidinha. Vem cá, bolinha. Um gopro que eu vi. Vem cá, Cuco. Vem cá, Cuco. Vem cá, Cuco. Matei, boa. Procurei, guys. Já era também. Os cronos estão morrendo, velho. Galera, se vocês quiserem que eu faça isso aqui com... Vocês têm que votar aí embaixo em qual personagem você quer que eu use nos próximos arenas, ok? Vão dar acho que 12 episódios mesmo. Então, vocês votem. Se vocês quiserem que eu use vilão, ok? Eu posso usar. Porque o vilão, ele vai acabando o tempo, né? Eu não sei se eu fico o tempo aqui na arena. Eu não sei. Realmente, eu não sei. Acho que tem tempo. Vai ter que ser Skylander mesmo. Mas se vocês quiserem que eu use um vilão também, aí eu posso ir alternando. Ih, Shardenaut. Morreu. Foi simples isso aqui, hein? Cucoo Clocker. Vai morrer. Cucoo Clocker. Vai morrer, morreu. Passando de nível quase. Quase passando de nível, galera. Vai matar esse é o passo de nível, hein? Subiu de nível. O cara manja. Isso foi lindo. Simplesmente lindo. Conseguimos? Ae, conseguimos, galera. 2.184 de dinheiro. Conseguimos essa estrela. E voa lá, galera. Conseguimos aqui. Podemos já sair. Conseguimos fazer as duas primeiras arenazinhas. Na primeira... Duas primeiras missões na primeira arena, né? Lembrando, vote aí embaixo em qual escalenda vocês querem que eu use no próximo vídeo de arena, ok? E eu vou fazer aí todas as arenas pra vocês. Relaxa que o modo história já vai voltar, ok? Eu tava em semana de prova, tava com esse problema. E vamos ver se a gente consegue chegar a 300 likes, já que eu não é modo história. Eu não vou pedir os 600, 700, né? Mas... É... Vamos ver se a gente consegue chegar a 300 nesse vídeo, ok? Eu ficaria muito feliz, porque eu sei que vocês gostam muito de Skylender. O público mudou muito pra Skylender do que Disney Finish, que era ano passado. Skylender tá bem maior o público esse ano. E eu fico feliz com isso. E, bom, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Falou e fui. Tchau.